Os jumentos, assim como muitos outros animais, têm uma natureza social e geralmente preferem viver em grupos. Quando mantidos em condições adequadas, os jumentos podem formar laços sociais entre si, estabelecendo hierarquias dentro do grupo e desenvolvendo relações de amizade. Essas interações sociais desempenham um papel importante no bem-estar e no comportamento dos jumentos. Esses animais que já foram domesticados há mais de 5 mil anos não possuem muitos predadores, já que vivem em ambientes com pessoas. No entanto, na Índia, os leopardos costumam atacar os jumentos que vivem soltos próximos dos seus habitats. E nesse caso, uma briga impressionante foi registrada em uma estrada na Índia, envolvendo dois jumentos e um leopardo. Esse é o momento inacreditável, que o homem dentro de um carro flagrou o momento em que um jumento ataca um leopardo. O felino estava atacando outro jumento e ele estava desesperado tentando salvar a vida do seu amigo nas garras do felino. O jumento tentou morder o felino que não soltou o pescoço do outro jumento, que no final acabou sendo carregado montanha abaixo. Dessa vez, esse jumento foi corajoso a enfrentar esse poderoso felino para salvar seu amigo. No entanto, ele não teve êxito e seu amigo acabou morto. Música Música